Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Mais um programa Física e Magia com o professor Rogério Bueno e nós estávamos conversando aqui há um bom tempo já tivemos um assunto bem interessante e o programa de hoje nós vamos falar sobre uma questão da guerra quântica que está acontecendo pelo controle da tecnologia quântica mas antes de entrar nesse mérito, vamos falar um pouquinho sobre negacionismo Rogério, boa noite, seja bem-vindo meu irmão, tudo na paz? Boa noite João, é um prazer mais uma vez estar aqui contigo e vê-lo bem, isso é o mais importante Acho que é meu irmão e sim, vamos tentar trazer à luz alguns pensamentos um pouco mais obscurecidos não de maneira agressiva nem positiva, mas de uma maneira simples, direta e se possível bastante positiva para que as pessoas possam realmente parar e se questionar não digo nem para bem nem para mal, apenas parar, pensar e falar puxa, mas será? Se isso já acontecer, já garanto que nós já fomos vitoriosos É meu irmão, com certeza, concordo O que que acontece, Rogério? Uma opinião particular minha é uma opinião minha e eu respeito todas as opiniões embora concorde ou não concorde com elas temos que respeitar outro ser humano é o princípio básico de uma conversa então, é... algo que eu vejo na mídia, em jornais e na mídia que eu falo é no YouTube, em televisão eu não sei o que está acontecendo com o mundo que parece que comentários científicos e comentários... e comentários científicos não ações contra comprovações científicas e ações contra... digamos assim, sabe aquele comportamento comum? por exemplo, é comum eu ser contra qualquer tipo de racismo é comum eu ser contra a homofobia é comum eu ser a favor de... das pesquisas científicas que sejam relacionadas a uma cura ou ao desenvolvimento tecnológico por quê? porque eu vejo um funcionamento baseado em números porque eu vejo um... um... um funcionamento baseado nos equipamentos ou nas coisas que eu vejo em questão de tecnologia acontecer e hoje em dia... tipo... temos aqui... é... a função... isso vai ser... vai funcionar de tantos porcento e vai ter um funcionamento... e isso aqui pode ajudar a salvar muitas vidas e tem pessoas que são contra... e eu estou falando de vacinas no caso é... já foi comprovado várias vezes por muitos estudos que a Terra não é plano... e isso continua acontecendo com uma ideia fixa sem nenhum embasamento científico é... hoje em dia nos Estados Unidos a clã... está voltando o empoderamento branco está voltando isso para mim é loucura é insanidade então existe uma questão comportamental ao que parece contra questões científicas e contra aquela questão do bem humano em si porque... se um ser humano não respeita o outro seja por etnia, por religião por opiniões o respeito é a base... inicial e parece que isso está... se perdendo ao longo do tempo porque... por mais que... apresente para uma pessoa que digamos assim... é negacionista e nós vemos muito isso principalmente quando vemos numa questão de televisão, jornal a pessoa não aceita que uma comprovação... ah... não é 100% tudo bem não é 100% mas foi orientado da forma de... isso pode ajudar a garantir muitas vidas e eu acredito hoje que quem é negacionista graças a Deus não perdeu ninguém eu perdi então eu entendo os riscos eu tomo todas as digamos assim medidas de segurança tem pessoas, Rogério estão contra o uso da máscara ou então usa a máscara com o nariz para fora o que você acha disso tudo, meu irmão? é só um começo de conversa para depois a gente entrar no tema real sabe aquela coisa que não desce aqui? é mais ou menos isso mas isso é uma questão minha lembrando que eu respeito todas as opiniões contrárias por favor, Rogério olha, João eu vou dizer para você olhando pelo olho da ciência tá? por favor eu vou pôr os óculos da ciência e vou falar sobre isso sim veja qual é a motivação básica da ciência? por que que ela existe? por que que existe pesquisa? por que que existe esse acúmulo de conhecimento? pra que que existe esse desenvolvimento de equipamentos sensores sei lá tudo tudo que existe tem uma origem tem uma necessidade de origem e alguém que se debruçou em cima dessa necessidade e criou ou descobriu uma maneira de prover essa necessidade de uma maneira organizada e principalmente padronizada eu vou dar um exemplo bem bobo que tem aqui em cima da minha mesa que eu até brinco que provavelmente caiu da minha cabeça aí ó um parafuso caiu não, Rogério senão a minha mesa tava barrotada nele mas então pensa bem a 600 anos atrás não se tinha parafuso só se tinham pregos chamados de cravos né porque eles eram quadrados grandes e toscos e muitas vezes rachavam muito mais a madeira do que pregavam né e precisava de alguma coisa que juntasse duas maneiras duas madeiras perdão e as mantivesse ali mas que fosse possível em algum momento tirar aquilo sem ter que destruir tudo né muito bem e a essa necessidade acabou culminando no parafuso tá e isso não pense que foi uma coisa que nasceu de um dia para o outro não na verdade fazia um século que pessoas digo ferreiros como é que eu vou dizer principalmente os ferreiros né aquelas pessoas que trabalhavam com moldagem de ferro de aço né viam e tinham essa necessidade mas não tinham como é que eu vou dizer um padrão as coisas saíam todas diferentes era uma coisa louca né e conforme as coisas foram andando as as como é que eu vou dizer as pesquisas as ideias os processos tudo foi como é que eu vou dizer se aperfeiçoando né finalmente se chegou a um modelo de um negócio chamado parafuso né que se você pegar esse parafuso aqui no Brasil ou na China ou na Suécia ou na Alemanha na Rússia na Austrália onde for ele vai ser exatamente igual padronizado sim exato mas o que que acontece por que que a ciência tende a padronizar as coisas é simples o ser humano ele carece por questão psicológica do que a gente chama de estabilidade de ambiente por exemplo eu vou dar um exemplo de uns uns 20 mil anos atrás estávamos nós lá no meio da savana correndo né tentando sobreviver como espécie né e de repente alguém precisava como direi ir ao banheiro né e fazer o número 2 aí eu pergunto pra você por que que o ser humano faz esse ato sentado é simples porque naquela época ele encostava as costas em uma árvore de preferência uma árvore grande né com o tronco robusto pra ter as suas costas cobertas porque afinal das contas você não tem olho atrás da cabeça e o felino ou o predador ele é extremamente silencioso e geralmente ataca por trás né então o ser humano descobriu que se ele encostasse na árvore bom ele já restringiu metade do problema metade do problema já não existe mais ou seja o bicho já não vai pegar você por trás então você entre aspas pode fazer o que você precisava fazer só se preocupando com aquilo que tá no seu campo de visão o que já é uma vantagem enorme né e o que que isso refletiu em nós hoje eu vou dar um exemplo bem prático o espelho do carro ora você precisa olhar pra trás pra ver o que tá acontecendo atrás de você pra evitar engavetamento pra evitar um monte de coisa pra dar ré pra um monte de coisa e pra isso você usa o espelho do carro e essa necessidade de olhar pra trás criou o que se chama hoje de ótica geométrica ou seja a mesma ótica que diz a lente que eu preciso pro meu óculos a mesma ótica que diz como esta lente de aumento funciona a mesma ótica que diz como um telescópio funciona como um microscópio funciona então o que que acontece de coisas que aparentemente são corriqueiras pra nós você tira imensos saltos da ciência tá e o que que acontece eu vou tomar um exemplo de bem lhe nos tempos atrás o sarampo o sarampo até Sabin inventar a vacina isso foi acho que eu não lembro agora a data exata mas acho que foi nos anos de 1800 por ali mas eu não lembro quando exatamente mas quando Sabin criou essa vacina né que ele descobriu e fez essa vacina né ele finalmente confrontou dois milhões de anos em que a humanidade né o ser humano seja ele um um homo neandertales ou seja ele um australopithecus afarensis ou seja aquele macaquinho que era assim era o primeiro passo pra se tornar um humano o primeiro macaquinho que andava de pé né desde esse tempo até hoje uma doença chamada sarampo que vitimou milhões de pessoas milhões e hoje essa doença né esse vírus ele está tão sob controle que o número de casos mundiais por ano no mundo não chegam a 500 mil e 500 mil com cuidado e sem gerar com uma quantidade mínima de óbitos caso aconteça não não existe mais óbito por sarampo axé não existe hoje em dia se tem um tratamento muito eficaz porque na verdade o que mata não é o vírus né são as bactérias oportunistas que vem junto com ele mas como hoje nós dispomos de um arsenal de antibióticos assim de larga escala então hoje com a graça de Deus quer dizer não vou dizer não existe mas é muito raro mas muito raro mesmo tá é óbvio a gente não pode dizer nunca nem nada né porque e tem certas regiões do mundo né Rogério que carecem de muita coisa e não precisa ir muito longe vai no meio da selva amazônica você vai ver populações que vivem muito próximo da pedra sim né então não estamos falando de indígenas só pra constar não não pessoas que escolheram viver com esse estilo de vida ou talvez não conheçam um outro pra sair dele exatamente então é aquela história voltemos a ciência a ciência move a humanidade um passo a frente por quê porque a ciência faz o seguinte ela registra os acontecimentos entende esses acontecimentos padroniza esses acontecimentos e diz assim e espalha esse conhecimento mundo afora ou seja você é passou para o seu semelhante ou para a geração que vem depois de você uma coisa que por exemplo você levou 30 anos pra descobrir que gera qualidade de vida exatamente vamos tomar o exemplo que nem aqui eu estou falando com você gravando esse vídeo aqui com você do meu celular certo sim quando eu era menino que eu tinha o que meus 10 anos 11 anos isso era ficção científica isso era uma coisa que eu pensava ah isso nunca vai existir aqui estou usando aqui como se fosse a coisa mais comum do mundo né então para aqueles que querem negar certas coisas e não é só a questão das vacinas e tudo mais esse povo tem que pensar o seguinte sem a ciência eles não estariam vivos sem a ciência a humanidade não teria sete pontos qualquer coisa bilhões de pessoas porque porque a ciência nos últimos cento e cinquenta anos simplesmente proveu a humanidade de mais cinquenta anos de vida tá há duzentos anos atrás uma pessoa chegar aos quarenta anos era um verdadeiro milagre passar disso então era um feito absurdo hoje em dia uma pessoa chegar aos cem anos ninguém se surpreende é verdade então veja nós temos a ciência médica temos a ciência biológica a ciência da biomedicina a ciência da farmacologia veja até um assunto que a gente falou de venenos que são remédios ou venenos ou seja vamos pegar um fala a composição do sal por favor Rogério não eu vou pegar um bem comum para muita gente que é a meu Deus do céu é a bom me escapou a palavra que se trata a tuberculose tá é um veneno violentíssimo que se tomado na dose errada e a dose de alguns microgramas tá esse remédio é um veneno fatal tá ah lembrei cianeto de sódio cianeto de sódio esse negócio eu vou dar o exemplo naqueles filmes de espião que o cara pega aquela quebra no dente é o cianeto o cara morre na hora em 30 segundos ele tá morto só que o que acontece se você aplicar ela na dose exata ela cura a tuberculose você entende por exemplo ácido sulfúrico na verdade o chamado diossulfato de cromo um negócio meio esquisito mas beleza o que acontece o diossulfato de cromo você trata uma coisa chamada lepra ou a doença de Hansen essa vitimou muita gente nossa essa vitimou muita gente nossa essa foi o algoz da humanidade por séculos sim séculos não desculpe milênios né e sabe João eu me admiro muito uma pessoa virar e falar olha é eu nego a ciência eu nego a vacina a vacina não funciona porque isso porque baseado em que se veja bem se sei lá vamos uma argumentação lógica olha por exemplo um cientista conversando com outro eu acredito que isso não seja a melhor questão porque temos outra variante aqui que tendo a mistura correta sei lá vai dar uma uma porcentagem maior de funcionabilidade e vai haver os testes para comprovação de opiniões diferentes coisa totalmente contrária do que você falar para mim uma coisa olha isso é assim eu vou falar para você não acredito você me pergunta baseado em que machismo opinião de massa chegou no grupo do zap chegou na televisão e alguém falou sem nenhum estudo comprobatório entende é o que acontece hoje Rogério você quer ver eu vou citar um exemplo um pouco como é que eu vou dizer sensível que alguns podem ficar ofendidinhos mas a hidroxicloroquina ela é usada para dois casos e em doses absolutamente controladas ela é usada para quem tem disfunção renal crônica e para uma doença autoimune chamada lupus tá e ambas quando se pronunciam no rim no sistema renal então o cloridrato o como Deus se escapou o nome fugiu a hidroxicloroquina ela serve para isso fora isso e fora a dose exata que os médicos tomam um cuidado enorme para ministrar nos pacientes porque é um é um veneno letal porque a cloroquina quando administrada em doses maiores do que o recomendado do que é o seguro a primeira coisa que ela vai fazer é degenerar seu fígado e a segunda parar até o rim e aí e aí o óbito então meu caro eu não consigo entender que a comunidade médico científica virou e falou olha nós testamos esse remédio esse sal como a gente fala e ele é ineficaz ele não serve agora porque alguém comprou milhões de doses desta não digo porcaria mas desse remédio que deve ser administrado com um cuidado enorme em casos extremamente específicos por um ato de ignorância ou sei lá com que segundas intenções está sendo exposto ao público como uma tábua de salvação de uma coisa que não tem nada a ver então você concorda comigo que esse remédio ele funciona para as questões que ele foi criado para resolver e não para uma outra coisa diferente e isso já foi comprovado por vários médicos e vários cientistas e então você entende que isso não é um problema do medicamento isso é um problema das pessoas que utilizam e demandam esse medicamento correto? sim corretíssimo eu vou dizer o seguinte eu vou citar uma frase que não é minha é de Humberto Eco um grande escritor italiano que ele diz que a internet deu voz ao ignorante ao inculto ao incauto por quê? deu voz porque hoje em dia você pode entrar no facebook da vida falar o que você quiser por quê? porque você está escondidinho atrás do seu celular na sua casa já está mudando não está olhando mais a pessoa frente a frente uma palavra uma palavra ofensiva uma palavra negativa hoje já rende processo Rogério então sabe uma coisa que me preocupa também? é que algumas pessoas não têm a consciência disso e soltam o verbo e depois muitas dessas pessoas que soltam o verbo pode ser criança ou adolescente e quem vai responder é pai e mãe por uma opinião mas você sabe o que me preocupa? sim pessoas assim da minha idade da sua idade pessoas maduras pessoas adultos como você falou dizendo que a terra é plana meu Deus do céu Jesus Cristo temos que respeitar a opinião deles embora embasamento temos que respeitar o ser humano discordar com respeito lembra Rogério? porque eu vejo hoje pessoas que não tem um pingo de respeito por uma opinião contrária pensa Rogério em quantas notícias nós tivemos nessa situação que nós estamos vivendo de pessoas que te cortaram o relacionamento com familiares brigaram com amigos brigaram com pessoas por estarem focadas numa opinião tudo bem imagina que eu estou focado numa opinião Rogério você tem uma opinião diferente da minha eu chego pra você e falo assim olha não concordo com você respeito vamos falar de outra coisa não beleza interessante teu ponto de vista vou pensar pra ver se pode agregar alguma coisa que eu acredito é totalmente diferente se você não pensar do jeito que eu penso você está errado é diferente desculpa eu vou corrigir uma frase sua mas me perdoe por isso por favor Rogério aqui eu estou pregando por você não 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 é que eu vou explicar pra você o seguinte é que se você discordar da opinião da pessoa que está radicalmente impondo uma ideia pra você geralmente essa ideia absurda você é comunista xii Rogério vamos entrar nesse mérito não 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 é só uma frase solta não vamos aprofundar nessa história vamos entrar na ideia de que imagina que nós estamos tendo uma conversa eu não tenho argumentação pra quebrar a sua ideia o que que eu faço? eu falo alto eu grito pra tentar impor exato eu brilho com você não converso com você porque a sua a sua opinião ela é diferente da minha então não condiz eu preciso de pessoas que estejam com a mesma ideia parecida com a minha pra dar força àquilo que eu sinto e que eu entendo como verdade então mas aí eu vou citar um exemplo de um cara que eu particularmente deixa eu só te cortar um instante fica tranquilo a gente já tem bastante tempo de gravação hoje a gente vai falar só sobre negacionismo no próximo programa a gente fala da guerra quântica rendeu mais do que a gente esperava o assunto então mas deixa eu só te falar uma coisa e agora eu vou puxar a sardinha pro lado da coisa que a gente ia falar mas não vai falar mais mesmo mas pensa o seguinte hoje a nossa a nossa vida né não tanto a minha mas grande número de pessoas grande fatia da população mundial é vítima dos chamados algoritmos de marketing aqueles algoritmos de facebook de instagram de não sei o que que fica querendo juntando informações do seu perfil de pessoa pra tentar empurrar pra você goela abaixo coisas que as indústrias sei lá alguém queira impor a você sabe e aí o que que eu vejo e aí eu volto a dizer que eu vou citar uma pessoa que eu pessoalmente abomino chama-se adolf hitler esse cara conseguiu pôr na cabeça de um país inteiro quer dizer não todo mundo aliás vamos dizer assim que era uma fatia bem bem menor do que 50% da população mas o que que acontecia esse grupo tava tão bem armado tão bem coeso que eles acabaram dominando o país pela força do medo Rogério você me deu um gancho maravilhoso muito obrigado meus irmãos e irmãs por favor quem tiver acesso a netflix ou até mesmo aqui no youtube eu não sei se tem mas deve ter se você tem netflix veja o documentário como se tornar um ditador vai contar como hitler conseguiu ser hitler como ele conseguiu chegar ao poder e vai falar de outros ditadores da fórmula utilizada não somente por ele mas por outros ditadores no mundo que tiveram alcançaram o poder a forma de digamos assim como convencer como trazer uma ideia de massa quem puder veja repito como se tornar um ditador está na netflix aqui no youtube eu não vi mas acredito que deve ter também Rogério perdão pelo corte mas eu acho que isso vai ser muito produtivo para quem tiver curiosidade de lá dar uma olhada por favor cara eu diria que eu agradeço muito o seu corte foi importantíssimo porque assim as pessoas veem detalhado não somos só nós vamos dizer assim elas vêm como dizia meu avô vêm de olho visto né que não somos só nós dois que falamos desse problema e sim uma grande fatia do mundo né mas só para pôr um fecho nessa história inteira eu diria o seguinte que para aqueles que tem uma opinião como é que eu vou dizer radicalizada ou seja só eu estou certo e os outros sete bilhões de seres humanos estão errados eu recomendaria com muito cuidado é parar e simplesmente olhar em volta e ver quantas pessoas ali próximas a você existem e só ter a seguinte consciência de que ninguém é igual a ninguém mas todo mundo vive no mesmo planeta respira o mesmo ar bebe a mesma água faz tudo mais ou menos igual tá e no final das contas vem no reis do chão todo mundo nada mais é do que 68% de água e o resto é uma pilha de carbono e outros poucos elementos tá então eu diria para você que eu vou citar um exemplo bem engraçado que no cemitério não tem rico não tem pobre não tem sábio não tem burro não tem nada por quê? porque o cemitério meu amigo todo mundo é absolutamente igual sim independente de cresce independente do que foi em vida independente de tudo todo mundo vai digamos assim passar para nova vida da mesma forma exatamente então aquilo que eu falo o seguinte o que começou a abelhinha aí Rogério? o quê? tem uma abelhinha correndo na tela o que foi? pê aí ah é não é é o meu microfone é é o meu microfone que tá com um pouco de barulho bom que deu pra deu pra gente gravar sem a abelhinha até agora então meu irmão eu vou encerrar agora com a abelhinha e vou pedir pra você que no nosso próximo encontro nós venhamos a falar do tema né a gente hoje foi num tema só eram dois temas e a gente desmembrou um tema então próximo programa nós vamos falar sobre a questão da guerra quântica ok? perfeito tá certo então meus irmãos e irmãs muito obrigado por acompanharem o trabalho espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo eu aprendi muito e e particularmente eu gosto muito de ter essas conversas com o Rogério mesmo aqui antes da gente começar a gravação a gente já fica batendo um papo sobre assuntos nada a ver com o que a gente vai gravar porque é bacana essa troca de experiência e eu aconselho a vocês meus irmãos para quem ainda está vivendo o processo de quarentena para quem está ainda tendo os cuidados necessários e que precisa realmente ter tenham interações positivas com as pessoas à sua volta e até mesmo através da internet com pessoas que estão um pouco mais distantes é uma opinião e se vocês acharem válida apliquem ajuda muito na questão de superação e sobrevivência desse momento mas olha muito obrigado por vocês acompanharem o trabalho não esquece de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que é feito aqui e quer ajudar de forma mais ativa esse trabalho seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau